MÚSICA 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 A vitória é uma conquista, mas perder também vai partir, tudo pela arte E vem, 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 caralho, olha esse caralho Demorou, demorou, demorou Demorou, 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 demorou. E quem toma tudo pela arte, mas minha ideia é verdadeira E é por isso que eu nunca vi um artista com um pincel dentro de uma trincheira Mas já vi, posso soldados usando essas pardas querendo fazer gordura Só que em forma de quadro, retirando toda essa cultura Você sabe do que eu estou te falando, mas não adianta, porque minha rima projeta Nessa terra selvagem de apenas Você põe o Maxar ou o Naka Manajeta porque na batalha é seu profeta Tá na maca ou você vai pra moca No final das contas, acompanha os Naka Na maca ou na moca, tá tudo bem Até porque esse aqui é o Naka Ele vem mostrar o porquê Mas eu vou te mostrar O porquê tô aqui Até porque Essa chapa vai subir Não quero nem saber mano Se você é um barrel Até porque eu quero que o diabo Te leve para o quinto dos infernos Não tem mais a rima Pois eu já cheguei aqui pra começar Tchar na oficina Essa é minha oficina E você se fudeu Porque a massa é sua lata E você é um mecânico igual eu Não, não, não Rimei em meio a batida Fizeram me levar pra esse inferno Voltei no alto da compadecida Sem entender o porquê deu vacilo Na batalha agora nunca vitijo Você tem que entender com a minha gaita João Grilo João Grilo Esse é o segredo Desculpa mano Eu sou do underground Já que eu não sou fraude Prefiro o João Negro Então Faça a minha parte Isso Aqui é arte E se você perdeu seu controle Não perde Consrole-se Então tá no start No tome start Realmente Então boa tarde Só se sai desse PS2 Porque a vida não é memória E caja Fica tranquilo com o que você faz E eu sei Por isso na batalha Eu te amassei Antes de você babar O João Negro Já vê ele amassando Como o Black J Eu também conheci meu parceiro É por isso que eu dei um exemplo Levo a referência Eu ganhei dele duas vezes Lá na arte É engraçado né amigo Mas não tem problema Não é só de título Até porque não é MC Que se baseia com o próprio currículo Então por que você se baseou Em duas vitórias Eu me baseio em duas derrotas Pra depois subir E voltar pra memória Já você mano Não tem trajetória Eu assumo todo o meu exemplo Já você mano Tá acostumado Viver do passado Faz tempo Então é isso Fechou Certo? Esse é o primeiro round E os girados decirem No 3 2 1 Segundo girados Bauer me levou o primeiro Mas nada está perdido Por que tudo que vai? Vai devagar Por que tudo que vai? Volta Vai devagar Por que tudo que vai? Volta Eu não tenho que uma grupo alta É um desafio Porque eu não levanto a mão Para a Coca-Cola Certo? Vai celebou Vem, vem, vem Ele não dá pra um Hein, 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 hein Vem, vem, vem Assim, assim ó E pra todas as mina firmeiras E pra todos os cabelos Da peste de gonzona E pra todas as mina firmeiras E pra todos os cabelos Da peste de gonzona E de gonzona E vem, e vem, e vem, e vem Mata ele, cara E dela é de 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 cara Vão começar Isso é arte do improviso Bumbap até hoje É o que me mantém vivo O meu efeito um dia Vai tocar na rádio Até porque eu honro o card O efeito é radioativo Então eu tô nessa melhança Já você, moleque Vai ficar na minha lembrança Na minha lembrança Porque, mano, eu tenho a petulância Já você vai perder Porque não é essência Nem fragrância Nem quero ser isso aí O que eu quero mesmo é tá no solo E ser um MC Por isso essa ideia não foi concreta De radiação Cê tem é meia vida Cê é um peixinho beta Então fica tranquilo Eu uso teu ômega Mas eu sou um alfa Então quero que isso exploda E no final das contas Com princípios e valores Tomei todas as letras Os próprios sussurradeiros A bomba é tomica Tua rima come cá Não tem que imitar Que o Naka vai limitar Tua mente é randandam Bololô Mas o Bololô Ramelou então A ratatá Nisso é o fim Por isso que o Biladim mudou o nome Até pra Bin E aí você percebe Que a realidade é cruel Mas não adianta o Bololô Em Palestina e Israel O Biladim mostrou pra Bin Mas isso aí não muda o final do caminho Mesmo assim Pô, a mente vai virar trama Ele mudou Biladim pra Bin Mesmo assim ele ozama Ele ozama Geralmente quem fecha com esse aí É porque não ouve o Obama Você vai entender Porque hoje você fez o drama Matei um animal Vou te mandar pro Ibama É Quer ir lá Fecha com o Obama Pelo visto o sangue Você não derrama Tá ligado porque você persegue Você cola nas festas do Didi Ou nas do Dead Eu não colo em festa nenhuma Eu tô pela cultura Simplesmente se acostuma Não concordo com muita coisa O Obama também foi fudido Até porque foi presidente lá Dos Estados Unidos ra-poh-poh-poh-poh-poh-poh-poh Marelo pra esse implemented Roude Trilados em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Então automaticamente já vem levantando a sua mão Terceiro Agora não vale Quem começa? Quem começa? Automaticamente levanta a sua mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Não quero ninguém de mal abaixada Eu sei que tá frio Mas é mano, a gente já já tá acabando Dá um gai, né quase Bate 2, 2, 2 Geral levanta as duas mãos pro alto Seja familiar Quem ganha esse alto está na grande final Geral, Geral, Geral Geral Vem Geral, vem E vem no Lula Vem E vem no Lula Geral E se eu não leste GST aqui nós vamos acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Isso é terceiro round Quem será que vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no Lula Vem 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 Que é o libano da batalha Enquanto isso, trago compromisso Eu não compro isso Tua mente, mano, é sangue de porco E o seu papo torto vai pro meu churicho Eu não quero nem saber do resto Até porque rap é protestante Honros passado e honro presente Mas no meu futuro eu já vejo semblante Demorou, Belo e Ale, então na palinha é do tempo Tá vivendo o presente, passado ou o futuro Só esqueça de viver um momento Então você sabe agora o que você tá falando Mas não adianta, você não arrumou treta É coincidência, no Egito dei a areia Mas não veram o sofrimento da areia, da pulheça Esqueceu de viver um momento Que ataque covarde Meu momento começou desde que eu saí da zona norte Às 3 horas da tarde E já você não entende o momento Até porque isso aqui não é passa Passa o tempo e o tempo não passa Mas meu passatempo é te dar repingração Cê saiu às 3, eu saí às 11 e não tô reclamando Vai se fuder, vai tá fazendo o mesmo Corre queime se tá rimando no cotidiano Até porque cê tem que entender O que a gente faz em meio a essa batida Luta pra ganhar uma folhinha Chega aí em casa com dor na barriga Dor na barriga, maimano Nessa daí, você já deu guela Eu posso chegar com dor de barriga Mas nunca ter um olho maior do que ela Enquanto isso cê pensa no prato Mas você esquece de mano a janta Até porque eu vendi meu almoço Pra comer só a carne Enquanto tá só batendo Eu entendi Por isso se perderam o fundamento Igual os gregos Pega um pedaço da minha carne Se você engolir vai ter pouco conhecimento É, cê sabe agora o que eu tô te falando Na minha contrança Nessa batalha Calma moça ou moça Cê tem que entender que se cê comer um pedaço do meu pescoço Vai ter um pingo da minha força Um pingo da sua força Eu não quero pingo Eu quero o oceano Você tá oscilando E pra mim que eu tô perdendo E já que tá perdendo o hack Eu não tô apanhando Mas eu chego aqui Até porque você perde o semblante Eu hoje parece que tô usando o hack Mas teu pescoço não é bem estante Barulho pra esse rogui Lembrando que agora é jogada para a final Certo? Bom, passa É isso mesmo Jurado já em 3, 2, 1 Tá certo Eu tô doendo Eu tô doendo Eu tô doendo Eu tô doendo Eu tô doendo